Uma cragada. Como se a fumaça do cigarro pudesse nublar as dores que em meu coração assistem em se alojar. Dois passos, uma cragada. Pra aguentar as memórias, os sonhos perdidos, os amores partidos. Dois passos, uma cragada. Pra esconder os moradores de rua que eu não posso ajudar as crianças com fome que eu não posso alimentar. Dois passos, mais uma cragada. Porque eu não consigo mais correr. A massa não consegue cobrir a dor. Começa a sair. Três passos, uma cragada. Minhas palavras saem cruas. Não tem nada. Outro stroke, uma treinta, cragada. Quem sabe esse poema chegue até a pessoa amada. A última cragada. Acabou o massa. Não tenho mais...